Nós fizemos na aula passada um exercício de trazer à tona memórias de imagens que de alguma forma tocaram, seja uma primeira imagem que tenha sido vista no cinema, seja alguma imagem que tenha sido vista na vida real, enfim, alguma coisa que tenha acontecido, que tenha chamado a atenção e aí foi colocado para a gente aqui. Então eu peguei essas imagens e construí um roteiro para a gente poder trabalhar tudo aquilo que a gente viu na aula em cima desse roteiro. Bom, então nós temos aí as imagens marcantes da memória relatadas na aula anterior. A Sussuca, perdão de escrever dessa forma, mas é como está aparecendo o nome, eu não lembrava o nome correto. Pode ser, perdão também, se eu troquei aqui o que alguém, que na verdade não foi uma pessoa que falou, foi outra. Falou sobre a menina do casaco vermelho da lista de Schindler. Cachorros, o Geostenes falou dos cachorros que estavam brigando quando de repente vieram lhe atacar. A Alessandra falou sobre o morador de rua, que lhe deu uma rosa, que a emocionou. O Jota falou de uma clínica, um senhor doente, magro, no sofá, que chama a atenção do aluno quando a irmã dele senta-se no seu lado e o trata cuidadosamente, naquele lugar sem estrutura, onde deveria estar na maca, estava em um sofá com alguma esperança, graças ao solitário apoio da irmã, sem prever alguém para te ajudar. Foi isso que ele relatou. O Hamilton falou produzindo um doc sobre o uso de interpecentes, uma mãe chamou-lhe a atenção ao relatar sobre o filho que poderia morrer se a clínica não o pegasse. Ela não tinha condições e pessoas do bem o ajudaram, levando para a clínica a força. Entre morrer e viver, ela preferia ver o filho vivo do que morto pelas drogas. E Pedrina, numa fazenda, Pedrina tinha medo de galinha com o pentinho novo, porque certa vez ao fugir de uma galinha que atacava para defender seus filhotes, correu e caiu ao tropeçar, dando a chance para a galinha bicar sua cabeça. Então, eu transformei isso aqui no que seria uma narrativa ficcional. Então, evidentemente que cada um que fosse pegar essas histórias e fosse construir um roteiro, poderia imaginar essas histórias de uma forma própria. Então, cada um que fosse contar aqui essas histórias poderia contar de uma forma diferente. Então, eu escolhi esse caminho. Eu até deixei aqui nessa primeira sequência, em cinza, só para exemplificar, que eu comecei indo por um caminho, mas depois mudei de ideia e fui para o outro. Aqui, no primeiro momento, eu coloquei a jovem moça do casaco vermelho chegando acompanhada de seus pais para ir ao cinema. Eu não sabia exatamente que idade ela tinha quando aconteceu isso, mas, enfim, eu tomei a liberdade de, a partir desses relatos, criar ficcionalmente a minha história. E aí, depois eu optei por fazer, em vez de ela ir entrar para assistir o filme, ela saindo do cinema. Então, na sequência 1, exterior, noite, praça do cinema. Na frente do cinema, letreiro revela o filme em cartaz. Alicia de Stingler, descortinado pelo cruzar de pessoas na frente do cinema. Tentem imaginar essas cenas conforme a descrição dela. De lá, de dentro, vemos uma moça de vermelho saindo com aparência de transtornada. Ela para na frente do cinema, nesse mesmo plano, com as pessoas cruzando sua frente também. Ela volta a caminhar e a câmera a segue enquanto observa as pessoas daquela praça que abriga o cinema. Em alguns momentos, câmera subjetiva destaca algumas dessas pessoas que lhe chamam a atenção. Câmera subjetiva, só relembrando, quando a câmera toma o olhar do personagem, no caso dessa moça que saiu do cinema. Um rapaz que passa com os livros, um senhor doente amparado por uma mulher, um morador de rua que pede esmola, uma garota que briga com o namorado, um jovem rapaz aparentemente drogado que esbarra nela parecendo fugir, e um corte brusco, uma ambulância a faz perdê-lo de vista. Sequência 2, exterior noite, uma rua sem saída. Uma rua sem saída, cachorros brigam entre si. Um rapaz cheio de livros, que era aquele que cruzou pela menina na cena anterior, surge de passagem ou perdido por ali e é atacado pelos cachorros. Um morador de rua que pedia esmola na cena anterior aparece e o salva, colocando os cachorros para correr. Sequência 3, exterior noite, praça do cinema. De volta à praça, a jovem moça de vermelho está sentada num banco ainda a observar as pessoas e parecendo refletir sobre o filme. Em volta dela tudo está preto e branco e somente o vermelho de sua roupa tem cor. A garota que brigava com o namorado na cena anterior lhe chama novamente a atenção por passar chorando por ela para sentar-se em outro ponto da praça. Elas choram. Cada uma no seu lugar. Sequência 4, exterior noite, rua sem saída e outro ponto da praça. Morador de rua termina de ajudar o rapaz dos livros e caminham saindo da rua e seguindo em direção à praça. Chegando à praça, o rapaz agradece mais uma vez e se despede dando-lhe um dos livros. Feliz, o morador de rua vai para o seu canto e senta-se com o intuito de já começar a ler, quando percebe a moça a chorar. Prontamente, pega uma rosa que possuía um copo d'água junto às suas coisas e entrega para a moça. Do vermelho e da rosa corta para, sequência 5, exterior noite, praça do cinema, para a moça do casaco vermelho que se levanta do banco e vai embora subindo à rua sem mais olhar para ninguém. Durante seu caminhar tudo vai ficando preto e branco e só o vermelho do seu casaco se destaca. Vai ficando pequena na imagem até ao longe sumir na imagem já totalmente preta e branca. Sequência 6, exterior inferior, exterior, peraí, juntou aqui uma coisa, perdão. Exterior, dia, fazenda. Numa fazenda, uma menina brincando esconde-esconde e procura pelas outras crianças. E ao procurar, entra no galinheiro e fica encantada com os pintinhos que nasceram recentemente. Mas ao se aproximar para tentar pegar uma em suas mãos, é repreendida pela mãe dos filhotes uma galinha enfurecida. A menina então sai correndo e a galinha vai atrás. A menina então tropeça e cai, a galinha a alcança e fica bicando sua cabeça até aparecer alguém para salvá-la. Sequência 7, exterior, dia, frente da casa. Ambulância parada na frente de uma casa. Sequência 8, interior, dia, casa. Enfermeiros conduzem forçadamente o jovem drogado da cena da praça da noite anterior. Param diante da mãe dele que chorando lhe faz um carinho na cabeça e lhe diz que prefere tê-lo vivo e que ele ficará bem. Segue sendo conduzido, mas tentando se soltar. Sequência 9, exterior, dia, frente da casa. Enfermeiros colocam na ambulância o jovem que tenta reagir. A ambulância sai com sua voz aos berros e o olhar e choro de sua mãe. Sequência 10, exterior, dia, frente do hospital. Ambulância estaciona na frente do hospital. Sequência 11, interior, dia, hospital. Na recepção de um hospital, o rapaz observa sentado a falta de estrutura do local e repara num senhor doente, magro, num sofá que lhe chama a atenção. O rapaz se entristece e se preocupa em ver seu estado e o fato de não estar nem em uma maca. Até que chega uma mulher que senta-se ao lado dele e o coloca apoiado em seu ombro, o abraçando carinhosamente. A imagem o consola e o emociona. Sequência 12, final, deixando para vocês poderem me ajudar a encerrar. Deixa eu interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para a gente poder falar sobre. Bom, queria ouvir primeiramente o que vocês acham dessa construção em cima dessas ideias que foram colocadas, enfim, quem gostaria de falar. Então, porque aí, nesse caso aqui, bom, só para recapitular aqui um pouco, para a gente poder detalhar um pouco mais os acontecimentos da cena. Bom, a personagem que sai do cinema, esses momentos ali em que a gente coloca MPB e destaca a roupa vermelha dela, é uma alusão ao próprio filme em si, a cena do filme e o quão aquilo mexeu com ela, a pessoa que viveu essa imagem poderia até falar um pouquinho como foi ter esse olhar sobre algo que aconteceu com ela. E aí, na cena seguinte, então, dos cachorros, claro que a situação não deve ter acontecido dessa forma, mas eu procurei colocar todas as situações acontecendo naquele mesmo local, de uma forma encadeada, porque de alguma forma aquilo é a vida, são os acontecimentos, são os dramas, são as dificuldades, são tudo aquilo que o sentimento, por mais que a temática do filme que foi o que foi assistido no cinema não era exatamente essa, de qualquer maneira que a história são outros dramas, outras situações que esses personagens vivem e cada um com a sua cruz, digamos assim, e ao mesmo tempo tentando trazer um pouco desse olhar poético sobre essas situações vividas. E aí a gente tem, só para fazer um exercício aqui já de entendimento dos personagens, quando a gente, a partir disso aqui, na verdade é uma escaleta de roteiro, é a primeira coisa que a gente faz a partir do argumento, que é onde a gente escreve de uma forma dissertativa, mais descritiva sobre o que é a história, depois desse argumento a gente tenta ordenar essa história criando uma escaleta para ela, que é isso que eu fiz aqui, onde nessa escaleta aqui não há diálogos ainda, isso aqui não é o roteiro. Então dentro de cada cena dessa, a gente vai ter um desdobramento, vai ter um detalhamento, vai ter um detalhamento maior das ações, vai ter uma fala ou outra dos personagens, então vai ter uma descrição, quando necessário, de alguma música que pontue, que faça parte dessa narrativa. Então, eu procurei colocar as coisas de uma forma que a gente pudesse ter esse link entre elas, mais pelo ponto de vista afetivo, desses dramas individuais que acabam se tornando coletivos, todos, porque todos fazem parte desse mesmo sistema, que é a vida, e que a gente está sempre sendo tocado, não só pelo que acontece com nós mesmos, mas pelo que acontece com o outro. Então, diante dessas descrições, gostaria que vocês sugerissem como é que a gente poderia acabar esse filme, qual seria a sequência final. É curioso até, porque a gente está falando de símbolos, de representações de dor, de sofrimento, do viver, e de diferentes exemplos de dramas que cada história ali traz, e realmente culminar num desfecho onde, na verdade, há uma certa inversão, como se a gente devorasse aquilo que nos devora, aquilo que nos ataca, aquilo que nos, é como se a gente, nós enquanto seres humanos, tudo que nós temos que engolir para sobreviver. Então, acho que talvez representasse um pouco disso. O que vocês acham? Então, estou pensando aqui em cima do roteiro, como não houve uma interação direta entre os personagens, e como talvez não fosse, teria que ter outros desdobramentos, até chegar num ponto em que todos estariam juntos num churrasco, eu pensei que talvez dessa cena onde está no hospital, o que o Jota descreveu como aquela imagem tocante lá do senhor sendo amparado ali pela irmã, naquele local sem estrutura, onde ele estava entregue num sofá, de repente, a imagem final poderia ser de volta na fazenda, no dia seguinte, um almoço entre aqueles membros daquela família lá, dessa situação onde eles estariam realmente devorando essa galinha. Pode ser isso? Então, o final... Bom, então deixa eu compartilhar de novo aqui, para eu colocar essas... No caso do... Você está se referindo... Ah, sim, 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 entendi. Como se ele fizesse parte dessa família e ele está sendo reintegrado. Na verdade, esse almoço dessa galinhada é para receber de volta esse rapaz depois de um tempo em que ele passou por esse tratamento, né? Entendi. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma mudança, então, aonde a gente vê a ambulância na frente da casa, a gente... Isso aconteceu, então, na fazenda, né? Na frente da casa da fazenda. Casa da fazenda. Porque aí a gente faz esse link, né? Para no final... A gente... Tá. Então, aí estão no final... Enfim, só uma sequência aqui de exterior, para poder contextualizar novamente o local daquela cena, e a gente termina com uma cena de interior. Vou botar aqui a sala da fazenda. Aí eu vou colocar... Família reunida em volta da mesa. Sim. É, essas descrições detalhadas, claro que elas viriam no roteiro. Isso aqui, só mais para poder a gente ter essa escaleta de tópicos, de acontecimentos, né? Então, família reunida em volta da mesa. Chega um... Vou botar aqui... É importante ressaltar essa parte da galinha, né? Chega uma bandeja, não, como é o nome, uma travessa. Vou botar aqui travessa. Ele atravessa com... É... A galinha preparada, né? E aí, a... E o jovem... O jovem ex-drogado é... É apresentado... É apresentado, não é recebido... É recebido... É recebido... É... É... Pela família, tá? Então, esse esmiuçamento do que aconteceria, né? Isso viria no roteiro, né? Porque isso aqui é uma coisa mais tópica. Tá, então, nós temos aqui um roteiro para a gente poder trabalhar como exercício, né? Das etapas seguintes, né? Então, então, aqui é um exemplo de uma análise técnica que eu costumo trabalhar nas produções, né? É... Eu tenho ela vazia aqui para a gente poder trabalhar nesse roteiro, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é o preenchimento dela, né? É... Existe um programa chamado Movie Magic, que é um programa que é sempre usado nas produções cinematográficas, que ele faz esse mesmo trabalho que eu procurei transcrever aqui para essa planilha do Excel, né? Onde, do lado esquerdo, a gente coloca aqui a sequência, o ambiente, a luz, depois vem a locação. Esse tamanho aqui é o tamanho daquela cena dentro da página, né? É importante essa informação para a gente ter uma noção se é uma cena grande, se é uma cena pequena, na hora de elaborar o plano de filmagem, né? Aí tem uma descrição simples dos objetos de arte e equipamentos especiais que aquela cena requer. E aí vem a lista e os personagens, né? Com o quadradinho aqui de onde que eles aparecem, né? Então vamos fazer agora o que seria a análise técnica desse nosso roteiro, né? Lembrando que a gente está pulando a etapa do roteiro, a gente está trabalhando com a escaleta como se ela fosse o roteiro, porque essa escaleta, na verdade, ela já nos dá os elementos que a gente precisa para fazer esse exercício, tá? Então, é... Bom, sequência 1, tá? Exterior, noite, né? Então nós temos aqui, é... Exterior, noite, aí a locação, é... Praça do cinema, né? Praça do cinema. Olha o tamanho dessa cena que, como a gente não tem o roteiro, então a gente não tem o tamanho exato da cena, né? A gente aqui só tem a escaleta, então eu não vou preencher essa parte, né? E essa parte dos objetos de arte e equipamentos especiais eu também não vou preencher, porque não há esse detalhamento na escaleta, esse detalhamento também teria no roteiro, tá? Mas eu vou colocar os personagens, porque essas informações vão ser importantes aqui pra gente poder montar um plano de filmagem e poder fazer as outras etapas que a gente vai precisar. Então, nessa primeira sequência da Praça do Cinema, o que que nós temos? Nós temos a moça que sai do cinema, né? A moça de vermelho, vou identificar com a moça de vermelho, isso. Moça de vermelho. Aí nós temos... É... Só tentar colocar aqui na ordem de aparição, né? O rapaz dos livros, vou botar aqui rapaz dos livros. Só uma curiosidade, quando você foi atacado pelo cachorro, você estava com livros ou não? Não, não, não entra aqui agora não. É o senhor doente amparado por uma mulher, então aqui são dois personagens. Senhor doente, mulher do... Vou colocar aqui mulher do doente só pra poder facilitar aqui o nosso entendimento. Depois nós temos morador de rua, que... Vou botar aqui morador... O morador de rua... E... É... A garota e o namorado. Vou botar aqui... Garota, namorado... Esse negócio, essa pergunta que eu fiz sobre se você estava com o livro, assim, porque é curioso. É a mesma pergunta que agora eu faço pra... No caso, acho que foi a Alessandra, né? Que contou a história do morador de rua que entregou uma rosa, né? É... É sempre interessante a gente imaginar que... É... E tentar cruzar o que o meu... O meu pensamento viajou, né? O que que... Como eu vi o que ela contou, né? É... E como de fato o que é real, né? Qual o contexto, né? Aqui eu coloquei como se ela estivesse brigando com o namorado, né? E aí chateada e tal... Vai pra um canto da praça, né? Chorar e aí... Vem o morador de rua e ele entrega uma rosa, né? É... Conta pra gente um pouco qual foi o contexto só pra gente fazer esse contraponto do real Com essa ficção Ah, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o que eu coloquei Mas interessante, de qualquer maneira, né? Como algo, né? Que às vezes acontece, ela é deturpado, né? Pro bem da dramaturgia, né? A gente vê muitas vezes, é... Numa adaptação, por exemplo De uma... De uma... De algo que aconteceu de verdade Nunca é exatamente como aconteceu de verdade, né? Às vezes você tem histórias que você tem dois personagens que se unem em um só, né? Na história Você tem uma série de coisas que são modificadas Porque a partir do momento que você está contando a história cinematograficamente, né? Você vai... Você é livre, né? Você se inspira nos fatos reais, digamos assim, naquela história real, né? Mas você ficciona certos detalhes dentro daquela história, né? Bom, então temos aqui a primeira sequência Praça do Cinema Eu coloquei esse detalhe da ambulância porque é um aspecto importante aqui pra produção, né? Outra coisa que é importante aqui são os livros, né? É... Que... O que ele rapaz carrega e tal Então vamos aqui pra segunda sequência, né? Na segunda sequência Exterior, noite, rua sem saída Exterior, noite Rua sem saída Aí os personagens que estão nela Assim, aí aqui a gente tem os cachorros Aí aqui a gente tem o rapaz dos livros E o morador de rua Tá? Lembrando que nessa primeira sequência aqui da praça Tem vários figurantes, né? Então a gente pode eleger ali Quantos figurantes são necessários pra essa cena aí É... Sei lá, vou colocar que tem 30 pessoas nessa praça à noite Entre transeuntes e pessoas que trabalham por ali Enfim, o que estão... Então... Depois esse detalhamento da figuração Ele também é feito, né? Com a direção pra gente entender como é que vai ser a mise en scène ali e tudo Pra poder eleger Aqui vai ter um jornaleiro Aqui vai ter um transeunte Aqui vai ter um casal de namorados Então a gente acaba criando personagens para esses figurantes Para poder, a gente quando for buscá-los, né? A gente já ter as características também pré-definidas em cima desses aspectos, né? Aí na sequência 3 Exterior, noite Praça do cinema novamente, né? Vou copiar aqui Aí a gente tem novamente Todos esses personagens, eles ainda estão lá Não... Não necessariamente no primeiro plano Mas eles não saíram dali Vai sair agora o rapaz dos livros, né? Não vai estar mais Aí na sequência 4 Rua sem saída O... Espera aí O... O... Jornalista está no banco O... O outro do perco Não O outro do galho O namorado Passa chorando A rua sem saída Ok Sequência 4 Exterior Noite Vou botar Rua sem saída Barra... Por que que eu botei Rua sem saída Barra praça do cinema? Porque na verdade Aqui é um deslocamento, né? Aqui a gente vai sair lá Daquela... A câmera Ela vai no movimento Ela vai sair lá Daquele ambiente De onde eles estavam Naquela rua sem saída E vai acompanhá-los Até vir para esse outro ambiente Que é o da praça É... Aí então vamos Colocar... Hum... Ah tá Esse aqui tem o detalhe da rosa Já no copo d'água Então eu vou colocar Esse elemento aqui também Rosa O copo d'água É... Então aqui a gente Também tá com... Tem todos os personagens É... Presentes Não diretamente Os mesmos figurantes, né? Que estavam na cena anterior Porque é uma cena de continuidade, né? É... Então se é uma cena de continuidade Então todos que estavam Anteriormente continuam Porque o que acontece Na hora de filmar Essas cenas É... Existem dois caminhos, né? O diretor Ele pode querer filmar Numa ordem cronológica Né? É... O que não seria bom Para a produção Mas seria bom No ponto de vista artístico dele Ou ele pode querer filmar É... Na ordem dos ambientes, né? Nós vamos rodar Tudo que tem para rodar aqui Nessa praça Ah beleza Agora a gente vai lá Para a rua Do... Onde está acontecendo Esse negócio dos cachorros lá Entendeu? E aí a gente Vem para cá Então quer dizer Ele não vai Interromper Para poder facilitar Senão você tem que deslocar Toda a equipe Para um ambiente Para depois voltar de novo Para o outro Entendeu? Então Essas decisões assim Facilitam, né? Aí o exterior A noite praça do cinema Novamente É a sequência assim Né? Vou colocar aqui De novo Né? E novamente Estão todos Só que agora Não está mais O rapaz dos livros Né? Esse aqui Eu vou Limar daqui Oi Pode falar Isso Exatamente Exatamente Isso Aí essa despesa É muito E também Existe o problema Da continuidade Também Né? Então Algum Alguns Problemas Podem Aparecer Então É mais Prudente Mais importante Mais econômico Matar por ambiente Né? Informar tudo Que tem aqui Depois a gente Vai fazer outro Então Quer dizer Por isso Que é Filmado Fora de ordem Porque prevalece A ordem Que melhor Favoreça A produção Né? Aí vem Então Na sequência Seis Agora A gente tem O exterior Dia Fazenda Aí a gente Tem uma menina E a galinha E pintinhos Vou botar aqui Galinha Pintinhos Aí tem a menina Que não apareceu aqui ainda Vou colocar aqui Menina E vou colocar aqui Vou escrever adulto Porque no caso É pelo adulto Que vai ajudar A menina Quando ela Cai lá Né? Então Eu não nomeei Nenhum personagem Então estou chamando ele aqui De adulto Aí então Na sequência Sete É Nós temos A ambulância Parada na frente Da casa Né? Exterior Dia Mãe 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 Vou botar aqui Casa Da fazenda Né? Vou botar aqui Ambulância Aqui a gente A gente ainda Não tem personagem Porque foi só Uma situação Para poder Ambientar Que existe muito isso No roteiro Às vezes você tem Você tem que O espectador Não pode ficar perdido Não pode cair de paraquedas Em alguma coisa Sem que ele entenda O que se passa Então A gente saiu De uma sequência E vai para outra Que é em outro lugar Então a gente tem que Traduzir Criar Esses planos Que contextualizam O local Então aqui Por exemplo Não tem nenhuma ação Só vai Despertar curiosidade Ué? Tem uma ambulância Parada na frente da casa Na verdade A gente até aqui Por a gente ter colocado No mesmo No mesmo É... A gente passou a colocar Na mesma fazenda As duas histórias Acontecendo Quando a gente vê Essa ambulância aqui A gente até acha Que é por causa da garota Que caiu Mas aí na cena seguinte A gente vai entender Que não é É uma outra situação Que acontece ali Né? Então Na sequência 8 Aí já é Interior dia Né? Aí tem aqui Casa da fazenda E aí a gente tem lá O jovem drogado A sua mãe Né? E os enfermeiros Então eu vou colocar aqui Enfermeiros Enfermeiros 2 Até porque Eles podem ter diálogos Né? Eles podem ser Diferentes Então aqui É... Não... No princípio Não tem figuração nenhuma A menos que o roteiro Traga mais informações De repente vai ter Algum outro parente Ou algum outro Empregado da casa Mas por enquanto Como nas caletas Só aparece dessa forma Então a gente coloca Só dessa forma E aí vem então Novamente Exterior Frente da casa Da fazenda Né? Vou botar aqui Ambulância de novo Ok Então a gente tem aqui Novamente O rapaz Novamente A mãe E o... E os... E os enfermeiros Ok Aí na sequência 10 Na frente do hospital Exterior Dia Hospital Ambulância De novo Aqui não tem E aqui tem uma figuração Né? Se é porta de hospital Movimento ali De enfermeiro Maqueiro E tal Vamos botar aqui Que tem uns 10 figurantes Nessa sequência Né? E aí Na sequência 12 Interior Dia Hospital Se a gente Aí a gente Como tem essa especificação Do sofá Né? Então a gente coloca aqui Esse sofá Claro que a arte Na decupagem dela Vai ter um detalhamento Todo maior Né? Mais minucioso Referente a isso Né? E aí a gente tem Aqui um Um outro rapaz Vou chamar de Jota Porque é ele que está Nesse contexto Visualizando essa cena Só que aí Quem está aqui São novamente Esses dois personagens Aqui O senhor doente E a mulher Que o acompanha Aqui o senhor doente A mulher E o Jota Que aparece Nesse hospital Né? Olhando pra E nota esse E aí Como ele Como é um lugar Sem estrutura Um lugar Que a ponto dele Estar no sofá E não está Nem numa maca A gente supõe Porque esteja lotado Né? É um hospital Que está cheio Por isso que não estamos Dando conta Os atendimentos Então Vou colocar muita gente Aqui Vou colocar Enfim Dependendo do tamanho Desse espaço físico Mas enfim Vou colocar 20 figurantes Pra poder deixar Esse ambiente cheio E depois A gente tem A sequência Novamente Aqui da Fazenda Exterior Dia Né? Que não tem Personagem nenhuma Só pra contextualizar Novamente O ambiente Né? Uma passagem De tempo Né? Às vezes Também tem isso Às vezes A gente tem uma Uma imagem É Que contextualiza Não só Pro tempo Pro espectador Entender Que mudou O local Mudou A ação E tal Mas também Pra ter Essa passagem De tempo De tempo Interior É... Vou colocar aqui Sala Da Fazenda Né? Aí aqui Vou botar aqui Galinha É... Preparada E demais Pratos E tal E aí aqui Nós temos Nós temos Então Novamente A mãe Novamente O jovem Drogado E a Menina E o adulto E aí pode ter Outros membros Da família Que... Aí eu vou colocar Aqui como figurantes Vou botar aqui Mais Três pessoas Por exemplo Que são familiares Ali Que vão fazer parte Desse almoço Então tá feita A nossa análise técnica De uma maneira Simplificada Nesse roteiro Né? E aí A partir Dessa análise técnica Aqui A gente tem As informações Necessárias Pra gente Elaborar Uma lista De produção Né? E uma lista E um orçamento Né? Então Por exemplo É... Nós temos aqui Uma lista De locações Né? Quais são as locações Que precisam ser providenciadas Pra realização Desse filme A gente precisa De uma praça Preferencialmente De uma praça Que tenha Um cinema Ou Se não tiver Uma praça Que tenha Um cinema A gente vai pegar Uma praça Que tenha Uma casa E vai transformar Essa casa Num cinema A direção de arte Vai colocar Uma fachada Um letreiro Lá E aí Aquela casa Virou um cinema Entendeu? É... A gente vai ter É... O ideal É encontrar Uma praça Que tenha Uma rua Né? É... Onde a gente Possa fazer Esse... Essa saída Dessa rua Pra ir chegar Nessa praça Né? Pra gente entender Que essa rua É próxima A rua Onde acontece A coisa dos cachorros É próxima A praça Né? Mas não necessariamente A gente precisa É filmar É filmar A cena Assim Se a gente não Fizer Um plano Sequência Né? Porque assim Tem duas formas De fazer Ou a gente Encontra a locação Perfeita Porque nem sempre A gente Às vezes Tem que adaptar O nosso planejamento Às circunstâncias Né? Digamos que Puxa Encontrei a praça Que é perfeita Cara Mas não tem Nenhuma rua Nenhuma ruazinha Do lado Assim Maneira Que tenha a ver Que a gente Possa utilizar E filmar nela Essa outra Sequência Então A gente Falseia A gente pode Fazer Filmar Num outro dia Esse outro Ambiente Em outro local A rua Aí vai ter que Prestar atenção Na continuidade Da roupa Desses dois personagens Porque eles vão Estar também Lá na praça Né? E Nesse dia Da praça A gente filmar Eles saindo De um lugar Como quem Tá saindo Da rua Sem vermos Exatamente a rua Mas enfim A gente entendendo Que eles vieram Dessa rua Que a gente não vê Né? Então Existe essa alternativa Ou se encontrar Uma rua Realmente ali Lateral Perfeita Então a gente pode Fazer toda a ação No mesmo universo Se a gente vai lá Filma a ação Dos cachorros Filma o movimento Deles Saindo daquela rua E vindo pra praça Né? Então A gente tem As locações Então Praça do cinema Uma rua sem saída A fazenda Sendo que a fazenda A gente precisa De dois De Três Tomadas Três ambientes A gente vai fazer Um geral De maneira que Contextualize o local A gente vai fazer O lugar O ambiente Lá onde a menina Encontra os pintinhos O galinheiro Lá E vai fazer O outro ambiente Que é o da casa Tanto o exterior Quanto o interior Então Quando for fazer A pesquisa de locação Pra encontrar O local ideal Pra fazer essa cena Tem que Tá de posse Tem que estar ciente Dessas necessidades Que o roteiro Traz Pra gente entender Se aquele espaço É o que a gente Realmente precisa E é o ideal Ou não E aí a gente tem Uma outra locação Que é o hospital Sendo que a gente Vai filmar na fachada E vai filmar no interior Pronto Essas são as locações Do filme Então Uma das etapas Pra que esse filme Possa acontecer Primeiramente É encontrar Essas locações Encontrada Depois de encontrada Essas locações A arte Vai trabalhar Quais são as intervenções Que ela vai fazer Nessas locações No caso Como eu citei Por exemplo Do cinema Se tiver que colocar Um letreiro Identificando Vai colocar o nome Do filme Lá Da lista de Schindler O figurino Que todos esses personagens Vão estar Utilizando E aí No caso Desses objetos Todos que estão Colocados aqui Os livros Os cachorros Propriamente ditos Ah No hospital Enfim Toda essa parte Referente à locação Aí vem uma outra parte Que é elenco Nós temos aqui E aí Tchau Elenco Nossa Tá difícil Descrever Elenco Bom Aí Então Nós temos aqui A lista Moça do vermelho Rapaz dos livros Senhor doente Mulher doente Mulher doente Moradora de rua Garota Namorado Enfim Todos esses personagens Aqui A produtora de elenco O produtor de elenco Que for Chamado Para providenciar Esses atores Vai ter ali Uma breve descrição Desses personagens De como eles são Que idade eles aparentam Se é negro Se é branco Se é louro Se é moreno Se é gordo Se é magro Enfim Todas essas características São passadas Para o produtor de elenco Trazer as opções De cada personagem Para o diretor Poder escolher Se é um filme Tanto pode ser Uma escolha Direta A partir de nomes Já consagrados E aí você Não necessariamente Precisa fazer um teste Você escolhe Eu quero fulano Que tal Para fazer esse personagem Beleza Então É só pagar Agora Eu quero fazer teste Porque eu quero atores novos Ou mesmo atores Que são conhecidos Mas que ainda não Não é nenhum Antônio Fagundes São atores novos Mesmo esses Ainda fazem teste Porque Não que seja um teste Para medir a capacidade Que ele tenha Para Nesse caso Fazer aquele papel É É mais Para o entendimento Se Para o diretor Se aquele personagem Vestiu bem Com aquele ator Se realmente É o que ele imaginava Então Escolhido locação Escolhido elenco Paralelo a isso A arte Está trabalhando Em todas as Demandas Inerentes Ao seu departamento O figurino Está trabalhando Todos os Figurinos Desses personagens A maquiagem Que está dentro Desse guarda-chuva Da arte Vai Pensar também Como é que Vai ser a caracterização Desses personagens Aqui é uma caracterização Simples Que a gente está Trabalhando Com um filme Contemporâneo Um filme Que não é de época É um filme realista É um filme Que não tem Nenhuma necessidade Especial Assim De Extraordinária Tanto de figurino Quanto de Maquiagem A não ser o detalhe Da roupa Vermelha Da garota Que seria interessante Que dialogasse Com a roupa Vermelha Do filme Então Escolhido As locações Escolhido O elenco É É Feito Toda Essa Também tem Outras coisas Que são inerentes A produção Que são necessárias Aqui Aí No caso A produção A partir da escolha Das locações Ela vai Entender Como vai funcionar Aquela filmagem Bom No dia que a gente vai filmar Na praça Como é que vai ser A gente precisa ter um banheiro Aqui Precisa ter um lugar Para o elenco Trocar de roupa Para o elenco Esperar a hora de filmar Um local Onde a gente vai colocar A base Onde vai Abrigar O diretor E toda a equipe Que vai assistir a filmagem E dirigir a cena Geralmente bota lá um todo Bota lá uma tendinha Em todos esses equipamentos A gente precisa De um espaço Onde a gente vai Guardar os equipamentos Os refletores As coisas todas A gente precisa ter Uma licença Para a utilização da praça Possivelmente Pagar Talvez Por essas locações Por exemplo Eu vou usar a casa De alguém Para ser O lugar Onde vai Onde vai ser o figurino Onde as roupas Vão estar guardadas Uma outra casa Onde vai ser A maquiagem E outra casa Onde as pessoas Vão se alimentar Então Ou Existe um trabalho De produção De permuta De permuta De apoio De convencimento De conseguir Que a pessoa Ceda aquele espaço Gratuitamente Só por um dia Beleza Ou Vai ter um trabalho De pagamento Para a utilização Daquele espaço A locação Propriamente dita No caso Quando é Uma situação Por exemplo Quando é fazenda Quando são propriedades Privadas A coisa É uma relação Ali direta Entre o dono Daquele espaço Com A produção do filme Para estabelecer Se aquilo ali Vai ser Uma coisa Graciosa Cedida Ou se vai ser Cobrado um custo E qual será Esse custo E por quanto tempo Vai ser utilizado Mas quando é Uma situação Que é um ambiente Público Ou um ambiente Como um hospital Por exemplo Você tem Uma outra instância Que aí é Uma obtenção De uma autorização Um hospital Você provavelmente Não vai pagar Para utilizar Para filmar Ali Você vai Ter uma autorização Para filmar ali A mesma coisa A praça Agora Se for inviável Não conseguimos Arrumar um hospital Porque Por questões de segurança Não dá para a gente Filmar aqui A menos que vocês filmem Se for um hospital Particular Por exemplo Vou dar um exemplo Prático Eu acabei de trabalhar Antes da pandemia Eu trabalhei numa série Chamada Independente Do Carmo Futura E tinham muitas cenas De hospital A gente Alugou A gente conseguiu O apoio da Estácio Uma faculdade Aqui do Rio de Janeiro E a gente Utilizou Durante as férias Os corredores Todos De três andares E aí A direção de arte Transformou Aqueles corredores Em corredor do hospital Na pesquisa As locações A gente viu Que as portas Das salas de aula Eram parecidas Enfim O ambiente Lembrava um hospital Então a direção de arte Foi lá e transformou Para que a gente Pudesse ter Durante uma semana Aquele espaço Totalmente nosso Para a gente Poder filmar Todas as cenas De hospital ali Então Aonde que a gente Poderia filmar Um hospital de verdade Durante uma semana Não teria como Então muitas vezes A gente tem que Adaptar E transformar O ambiente Naquilo que a gente Precisa utilizar Ambulância também Ou a gente Ou vai se conseguir Por exemplo Se for um apoio A ambulância Aqui pode virar Até um merchandising Do hospital A fachada do hospital Vai aparecer A ambulância Vai aparecer Se tem um plano de saúde Que está Patrocinando A ambulância Ali do plano de saúde Agora se não tem nada disso Ou vai ser uma ambulância Locada Ou vai ser uma ambulância Feita Pela direção de arte Vai se comprar Um carro Similar Ao que Uma ambulância Comprar não Se alugar um carro Similar Ao que seria De uma ambulância Dressar esse carro Com adesivos Botar sirene E tal Para que ele vire Uma ambulância Então Daí vão surgindo Todas essas necessidades De produção Bom Alguma pergunta Sobre Essa transposição Aqui Do roteiro Para análise técnica E dessa decupagem Do que é necessário Em termos de produção De locação E de elenco Está bem entendido Por vocês Todo esse processo A partir disso Deixa eu interromper Aqui um pouco Para ouvir vocês A gente pode fazer Um exercício Também De tentar entender Como essas histórias Que foram Que deram origem A esse roteiro Como elas Poderiam ser Retratadas De uma outra forma Vamos dar um exemplo Aqui Da história Que a Pedrina Trouxe Da galinha Que bicava Quem tentasse Mexer nos filhotinhos dela Se fosse Por exemplo Um vídeo Onde a gente Fosse contar Essa história Sobre Bom Ah Eu quero contar É um vídeo Sobre Como Como cuidar De galinhas Como criar galinhas E quais os cuidados Que precisa se ter Para Enfim Realizar esse trabalho Então Eu vou Fazer um roteiro Para esse direcionamento No sentido E é um roteiro tópico Assim Todas as coisas Ah Eu preciso entrevistar Dono De Fazendas E sítios Ali Que Tenham Criação de galinhas Para que eles Contem as suas experiências E tal Beleza É um Um dos aspectos Ah Eu vou Eu tenho aqui Nas pesquisas Que eu fiz Eu elegei Três Sítios Ou três fazendas Onde eu vou Documentar Todo o processo Do galinheiro Ali Da criação De pegar os ovos Enfim De como é que Funciona tudo isso Então Eu vou Aí eu vou fazer Meu plano de filmagem De maneira que eu Coloque Essas diárias Cada uma Lá Para eu documentar Esses espaços E quem vai falar Em cada uma delas De repente Eu vou precisar Voltar No passado E tentar Fazer uma pesquisa Onde eu Onde eu conte Como era Se houve alguma mudança Nesses processos Hoje Em relação A de como era Como era antigamente Ter uma Viver disso Viver Dessa produção Rural Focada Nessa questão Do galinheiro Dos ovos Então Quer dizer É um outro filme É uma outra abordagem É uma outra história E outros aspectos Que a produção Vai demandar Aí por exemplo Vamos pegar aqui A história Do cachorro Digamos que seja Um vídeo Onde O Geóstenes Youtuber Vai contar Um caos Que ele viveu E É ele Então pô Beleza O próximo vídeo Do meu canal Vai ser sobre Essa história Do cachorro Que um dia Me atacou Numa situação lá Então Ele vai Gravar o vídeo Narrando a história E aí Na edição Ele pode colocar Alguns elementos Como ele não tem mais Ninguém filmou O que aconteceu Ele vai Pra poder Essa história Ficar um pouco Mais rica E talvez até Engraçada Se for O desejo dele Ele vai Pensar Numa maneira De ilustrar Ah Vou contratar Um desenhista Que vai fazer Alguns desenhos Que vão Ser animados Pra poder Essa animação Ilustrar A história Que eu vou Estar contando Beleza Então esse vídeo Então esse vídeo A produção dele É gravar Os geóstenes Falando E produzir Desenhos E uma animação Que vai ilustrar O que A história Que está sendo contada Essa situação Que foi vivida Pela Alessandra Com o morador de rua Da Rosa Aquilo ali De repente Gerou nela Uma vontade De fazer um vídeo Em que Ela reúna Alguns amigos Para Bater um papo Com Alguns moradores De rua Em diferentes Localidades E para cada Morador de rua Que eles Bateram um papo Ela vai Também levar Flores Para eles Enfim Com um gesto Carinhoso Também De ouvi-los E tal E aí O vídeo dela Ou o documentário Dela Vai ser Sobre isso Então ali Ela vai ter O planejamento Em cima disso É É assim Digamos que o Jota Tem a partir De ter sido Tocado Por essa imagem Que ele viu No hospital Ele resolve Fazer um documentário Sobre As situações De abandono De falta de estrutura Nos hospitais Ele vai trabalhar A pesquisa dele Elegendo lá Quais são os hospitais Que vão ser Abordados Por ele Nesse documentário Ou nesse vídeo Ou no que ele For produzir Vai Vai Buscar Ouvir os dois lados Ouvir Os três lados Na verdade O lado De quem trabalha Nos hospitais O lado De quem está Sendo atendido Dos pacientes E o lado Do ente público Que vai poder responder O porquê Daquela situação Caótica Então O filme Vai ter uma outra Conotação Uma outra abordagem E outros aspectos De produção Conforme O que ele está Querendo fazer Mesma coisa O Hamilton Está fazendo Esse documentário Sobre entorpecência Essa mãe Chamou a atenção dele Com relação a esse relato E isso fez com que ele Quisesse Se aprofundar Também nessa história Ele Quis ir além Daquilo Conhecer Essa mãe Mais a fundo Conhecer O filho dela Ou anos depois Ocorreu dele De buscar Já que ela tinha Esse relato Ele já tinha Esse relato Gravado Para esse outro trabalho Ele quis lá ver Qual foi A dissolução Disso O que fim Levou O que aconteceu Qual foi o desdobramento Dessa história E aí ele Faz o seu Planejamento Seu roteiro O que ele quer fazer Pautado Nessa Enfim Nisso que ele quer buscar Novamente Então vocês entenderam Assim como Por isso que é legal Assim a gente ter Esse aspecto Mais amplo Para poder ir Depois Adaptando A cada circunstância Conforme aquilo Que vocês Queiram Produzir É Acho que Tudo Está muito Em cima Da organização Organização E planejamento É É O que faz Com que as coisas Aconteçam Da melhor Forma possível Então É Transformar Uma história Ou um assunto Em tópicos Do que é preciso Para contar Aquela história Dependendo De como Eu vou contar Aquela história É O que vai Fazer Aquilo Acontecer Vou dar Um exemplo Que aconteceu Comigo Com relação A um filme Que eu fiz Que eu lancei Antes da Ficou pronto Assim logo Começou a pandemia O filme Estava pronto Para ser exibido Acabou que eu não Pude fazer Uma exibição Presencial Ele foi exibido Só num canal De televisão Cine Brasil TV Mas Quando for possível Vou fazer Alguma exibição Ainda presencial Mas assim De qualquer forma Esse filme Ele começou Sendo um filme Sem dinheiro Nenhum Apenas Sendo um investimento Meu De tempo E de ir fazendo Aos poucos Eu Eu Tinha em mente O meu assunto Que eu queria abordar Que era a história Da malandragem No Rio de Janeiro Convidei dois amigos Para me ajudar Que fariam câmera E me ajudariam na produção Então Esse filme Seríamos nós três Nesse primeiro momento E um ator Que interpretaria Um malandro Em algumas cenas Ficcionais Para pontuar O documentário Então Eu lembro até Que eu disse Para eles Que eu tinha aprendido Uma coisa Que eu compartilho Até com vocês Que tem uma palavra Que a gente tem que tirar Do nosso dicionário Que é o como O como É uma palavra Que Atrapalha Que muitas vezes Cria uma barreira O como Nesse sentido Como é que eu vou fazer Um filme Se eu não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer Um filme Se eu não tenho equipamento Como é que eu vou fazer Um filme Se eu não tenho tempo Tira o como Vai fazer Você vai tentar Transformar Fazer de uma forma Que seja viável Para você Naquele momento Fazer Da forma como é viável Fazer naquele momento Então Eu pensei Se eu não tenho Como fazer Da maneira ideal Eu vou fazendo aos poucos Essa semana que vem Eu vou lá Gravo uma entrevista Com uma pessoa Na outra semana Eu gravo com outra Paralelo a isso Eu vou pesquisando Algumas imagens De arquivo Que tenham a ver Com os universos Uma entrevista Leva a outra Porque O que uma pessoa fala Vai dar ideia Para outras pessoas Que também vão abordar Aquele assunto E aí você vai construir Como se você estivesse Montando um tijolo De cada vez Daqui a pouco Você tem Uma série de depoimentos Já gravados Nem que você tenha Levado um ano Para conseguir colher E algumas imagens Que você também fez E outras que você pesquisou E aí você vai Pronto Agora eu vou Ver como é que eu vou Organizar tudo isso aqui No filme E vou editar Ah, não edito Não sei Não tem como editar Então eu vou Chamar alguém Que tope Me ajudar Nessa outra função Que é da edição Então No meu caso Eu Nesse primeiro momento Eu falei Poxa, vou tentar Arrumar algum dinheiro Para ajudar na produção Então eu vou fazer Um crowdfunding A gente vai fazer Umas filmagens iniciais A gente coloca O projeto na internet Com um promo A partir dessas imagens Que nós já captamos E fizemos inicialmente De depoimento Para poder Com essa grana Investir Na continuidade Do filme O crowdfunding Não deu muito certo A gente conseguiu Pouco dinheiro Mas O promo Me serviu E o promo E o projeto Do mergulho Nessas pesquisas E no que Saiu do patamar Da ideia E se transformou Realmente num projeto Foi apresentado A um canal E o canal Se interessou Gostou do promo E aí Entrou no projeto Investiu E o filme Pôde ser feito Então Se eu tivesse Ficado lá atrás Só na ideia Pensando em como fazer Eu não teria tido Essa oportunidade Lá na frente De ter alguém Que pudesse ver Se interessar E aí O filme Realmente ser realizado Entendeu Então Não tenho Medo de arriscar Não tenho medo De correr atrás De tentar realizar Ainda mais Com essa possibilidade Que a gente tem Hoje da internet E desses meios De produção Que facilitam muito Você pode Não começar Exatamente fazendo Aquilo que você Considera ideal Mas você vai fazer Algo que vai ser útil Para a construção Daquilo E isso você pode Utilizar Simplesmente Um celular E um computador Para poder editar E para poder pesquisar E fazer tudo O que precisa ser feito Além da filmagem Enfim Aí depois Dessa análise técnica Aqui Eu posso fazer Então O meu plano De filmagem Bom Eu tenho Então A praça Do cinema Eu tenho A rua Sem saída Eu tenho A fazenda E eu tenho O hospital Basicamente Eu tenho Quatro Locações Mais ambientes Mas eu tenho Locações Eu tenho Quatro Posso ter Três ambientes Em cada Mas enfim De locações Eu tenho quatro Então eu vou Entender Aqui dentro Do meu roteiro Que eu acho Que dá Para eu filmar Uma locação Por dia Dá para eu filmar Tudo que eu tenho Para filmar De praça Numa noite só Dá para eu filmar Tudo que eu tenho De fazer Num dia só Hospital também E No caso Da rua sem saída Na verdade São três dias Fazenda Praça E hospital Porque a rua sem saída Está integrada Ali a praça Dá para eu filmar No mesmo dia Então beleza Eu já enxerguei Aqui que esse filme Precisa de três Diárias de filmagem Então No meu plano De filmagem Eu tenho Uma necessidade De três Dias de filmagem Ah Então Agora Eu tenho Já sei Quantos Personagens Vamos ver Agora Traduzir isso Em orçamento Se eu já sei Que são três dias De filmagem No meu orçamento Eu vou entender Que se eu contratar Um câmera E um assistente Um técnico de som E um eletricista E um Assistente de elétrica Em film fotógrafo Quem eu quiser Ter De desenho De equipe Eu vou Entender que É para três Dias De filmagem Então Se eu Tenho lá Um câmera Que cobra Mil reais A diária Com equipamento Então eu sei Que vai custar Três mil reais Porque vão ser Três diárias Somado a isso Eu tenho O técnico de som E aí Você vai montando É importante Esse entendimento Por isso que eu digo Que você vai adaptar Vai realizar Aquela obra Com o que tem Se eu quero Fazer esse filme Mas eu tenho Só dez mil Eu vou fazer O meu planejamento De maneira Que ele caiba Nos dez mil Eu não vou ter Um fotógrafo Em um câmera Eu vou ter Só um câmera Que vai fazer As duas coisas Ah eu não vou ter Um assistente E um técnico de som Eu vou fazer Um assistente Que vai Fazer também o som Ah eu não Eu vou falar Com o cara Que eu vou chamar Aqui para me dar Uma ajuda Não vou ter Um diretor de arte Eu vou ter Um produtor de arte Que é Que vai Que não vai Alugar nada Nem comprar nada Ele A missão dele É Descolar as coisas Que vão ser necessárias Para utilizar Para fazer aquele filme Ah eu não vou Alugar um estúdio Eu vou conseguir Alguém que me empreste Uma casa E aí eu preciso Filmar na sala Desse apartamento Então você vai Realmente adequando O filme Àquela realidade Então Tanto no que De respeito Às necessidades De produção Quanto Nesse desenho Da equipe Das pessoas Que vão estar Envolvidas Nisso E aí Não dá Para filmar Em três dias Porque em três dias Vai extrapolar Meu orçamento Eu vou ter Que fazer O jeito De filmar Isso em dois dias Ah então Tá Então de manhã A gente filma Na fazenda De noite A gente filma Na praça Beleza Então E aí você vai Adaptando É o que difere Na verdade São alguns cargos Algumas funções Você tem No teatro Você tem O iluminador E no cinema Você tem O diretor de fotografia Então São coisas similares Mas que se utilizam De meios E ferramentas Diferentes O produtor Todos os outros cargos A atuação O produtor O diretor Enfim Também são cargos Que são comuns Aos dois universos Agora por exemplo A continuidade Não A continuidade Não tem No teatro É algo que acontece Ali Direto Você não Não filma Para depois montar Para depois Sim a obra Está pronto Então São coisas que são Inerentes ao universo Do audiovisual Assim como A montagem Mesmo No teatro Não tem montagem Então Mas no pensar No planejar É mais ou menos O mesmo caminho É como um evento Cada dia de filmagem Desse é um evento Como eu estava falando lá Vou filmar na praça Hoje é o dia Da filmagem Da praça De todas essas cenas Que acontecem na praça Aí você tem que Vai ver tudo A produção Não vai Não vai ter o olhar Assim O filmar na praça Não representa só Artisticamente Como vai se dar Essa filmagem Mas Representa Tudo O backstage Que é necessário Para aquilo A equipe precisa comer Vai comer aonde? A equipe precisa ir ao banheiro Vai ao banheiro aonde? O elenco precisa se maquiar Vai se maquiar aonde? Então Tem que pensar tudo Para aquele evento acontecer E no teatro Também tem Essas mesmas Etapas Só difere Alguma coisa ou outra Que é inerente ao audiovisual Que é inerente ao teatro Aqui a gente tem uma planilha De orçamento Uma planilha padrão Assim da Ancine Que está bem simplificada Que aqui no caso É um curta-metragem Mas eu coloquei Para poder mostrar Para vocês Como é que funciona A gente tem uma etapa A gente tem uma etapa de desenvolvimento Que no orçamento a gente coloca De uma forma separada Que é uma etapa anterior Que por exemplo Esses valores estão bem baixos Porque são valores Desse universo de curta-metragem Mas no longa-metragem Obviamente O roteiro é algo muito mais caro Do que seis mil Como eu coloquei aqui Aí vem a etapa de pré-produção Então a gente costuma No orçamento Segmentar O que é equipe O que é equipamento O que é material sensível O que é transporte O que são itens de produção O que são itens de mão de obra O que são itens De cada setor diferente E isso por exemplo Essa numeração Por exemplo Ela é importante Para poder Você acompanhar todo o processo Ter um controle sobre isso Você prestar conta Você quando emite uma nota fiscal Por exemplo O profissional vai emitir Uma nota fiscal Se o projeto for incentivado Constando o item A função exercida Porque na prestação de contas A gente vai ter que prestar conta Daquele item Que foi O 2.1.3 Que é o do assistente de produção Referente a pré-produção Que foi esse valor Então Tudo tem que estar muito bem Ajustado Para poder O orçamento apresentado Bata Com As notas apresentadas Os comprovantes De despesas Apresentadas Quando a produção Acaba Seja Para o Produtor executivo Enfim Para o pessoal Que cuida Da gestão Do projeto Apresentar Para os donos Do dinheiro No caso Os produtores Ou seja Para a produtora Apresentar Para os órgãos Competentes Se o projeto For incentivado Então Está esse exemplo Aqui Para vocês terem Uma noção De como é que É feito Esse detalhamento Todo Então a gente detalha Tanto por etapa Quanto por setor De gastos Dentro de uma produção Então Equipamento É um setor Equipe É um setor A produção Alimentação Alimentação Transporte Enfim Tem várias outras coisas Que entram Numa longa-metragem maior Equipe muito maior Enfim Tem um monte De outras coisas Que aqui Nesse exemplo Não tem Por exemplo Aqui não tem Locação do estúdio Não tem Apagamento de locação Mesmo Não tem Seguros De equipamentos Enfim Cada produção Tem a sua particularidade Tem a sua demanda E aí Esse orçamento Vai sendo Feito Conforme Essas necessidades Bom Então nós vimos A partir Da escaleta Ou do roteiro Esse planejamento Da análise técnica Que gera Uma lista Das demandas De produção Que gera Também O que seria Um plano de filmagem E que gera Um orçamento E que gera Também um cronograma A partir desse desenho A gente vai entender Que a gente precisa Esse projeto Precisa de um mês De pré-produção Três dias Como a gente viu De filmagem E eu preciso De mais Duas semanas Para montagem Mais duas semanas Para finalização Então beleza Você já montou O cronograma Do que é o projeto Então Vamos agora Transformar Esse planejamento Em projeto Para Visando Buscar recursos Para a realização Do mesmo Então A partir Dessa decupagem A partir Desse roteiro Feito Você tem que fazer Alguns outros textos Ou outras coisas Que vão Compor esse projeto Que não só Pode ser apresentado Para um patrocinador Para buscar apoio Mas também Para ser inscrito Em um edital Para ser inscrito Em uma lei de incentivo Então você precisa ter Uma sinopse Uma justificativa Do porquê Da realização Dessa obra Isso não Você tem que explicar O que você vai fazer Como você vai fazer Por que você vai fazer E quem vai fazer São as informações Básicas Que tem que constar Dentro de um projeto E aí Além disso Tem esse detalhamento Do que é O cronograma Do projeto Quanto ele custa E quais são As pessoas envolvidas Se você tem Elenco já definido Você coloca ali Para agregar valor Ao projeto Quais são os atores Que já estão comprometidos Com aquele trabalho E defender Nessa justificativa Existem duas Duas justificativas Na verdade Que você coloca Dentro desse projeto É o porquê Que eu estou fazendo Esse filme E o porquê Você deve investir Nesse filme Então Isso É o que vai entrar Nessa apresentação comercial Que vai servir De material Para convencimento Para mostragem Para poder Trazer os recursos Necessários Para a realização Desse filme Somado a esse material Textual Que pode ter Uma apresentação gráfica Bonita Atrativa A gente tem Pode ter um vídeo Que tenha Um depoimento Do diretor Depoimento do elenco Ou pode ter Um relatório De pesquisas Que demonstre A importância Daquele assunto Como ele Foi retratado Na mídia Enfim Como a repercussão Que aquele caso Teve Enfim Então Tudo quanto É elemento Que possa agregar Valor Aquele projeto Para que Numa apresentação Comercial dele Visando A obtenção Dos recursos É importante Colocar É O que acontece Hoje A realidade Do mercado De televisão Assim Ela Todos os canais De televisão Eles Tinham Um 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 sistema De Utilizar Os recursos Do fundo setorial Quase todos Os canais De TV a cabo Se utilizam Desses recursos Do fundo setorial Porque Poucos têm grana Para bancar Realmente A produção Daquela obra Porque O fundo setorial É um mecanismo Que possibilita Que o canal Ele entre Só com A verba De licenciamento Que é 15% Do valor Do custo De produção Daquele projeto Então Se o orçamento Do projeto É de É de 100 mil Basta Que o canal Invista 15 mil Para que Ele Junto Com O produtor Entre No fundo Setorial Solicitando A aprovação Do projeto Para que Essa verba Seja utilizada Então Essa Era a prática Mais comum E o caminho Melhor Possível Que todas As obras Percorriam Até antes Da situação Que a gente Vive hoje No país Que não é Só Relacionada A pandemia Mas também Relacionada Ao governo Que Passou A gerar Muitas dificuldades Para o setor Audiovisual Com a paralisação Da Ancine Com a Demora Nos processos De aprovação Dos projetos O bloqueio O bloqueio De verbas Do fundo Setorial Então Isso fez Porque O mercado Tenha parado Então Hoje A gente tem Muito mais Está vivendo Um momento De dificuldade De ir Por esse Por esse Caminho De ter um Projeto Apresentar Para um canal Entrar no fundo Setorial E beleza Vamos fazer O filme Hoje A gente Até a pandemia Trouxe isso Por conta Do online Que Fortaleceu Muito Esse segmento Do streaming Hoje A audiência Do streaming É muito maior Do que a audiência De televisão Até mesmo Da TV aberta O Youtube Tem audiência maior Do que a TV aberta Então Um caminho Que Mais Possível Hoje É você Apresentar Se você Tem um Projeto Grande Você Apresentá-lo Ao Netflix A outras Plataformas De Streaming Que Possam Entrar Como Co-produtor Daquela Obra Para Poder Viabilizá-la Ou Você Conseguir Recursos Da Iniciativa Privada Dos Empresários Para Viabilizar Aquela Obra E Ela Ser Veiculada Ou Um Canal Do Youtube Ou Numa Plataforma De Streaming Própria Ou Em Plataformas Menores Ou Mesmo Em Canais De Televisão Mas Servindo Apenas Como Janela E Não Como Fomentadora Daquela Daquela Hora Não 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 É Por isso Que Eu Acho Que A Melhor Saída É Buscar Patrocínio E Você Chega No Canal Para Que Ele Tenha Somente A Janela E Você Já Chega Com Um Produto Pago 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 Pelo Patrocínio Que Que O Programa Vai Ter E Mesmo Assim A Emissora Vai Querer Morder Uma Fatia Desses Recursos Que Você Conseguiu De Patrocínio Para A Viabilização Da Obra Porque É Exatamente É Cruel É Um Sistema Cruel Mesmo Mas Que Democratizou Muito Essa Possibilidade De Que Se Você Fizer Uma Pesquisa Aí Você Vai Ver Que É A Quantidade Enorme Que Tem Hoje De Plataformas Do Tipo Netflix Númeras É Você Tem Até Cursos Que Criam Plataformas Disso Existem Empresas Que Desenvolveram Que Desenvolve Esse Sistema Você Paga O Próprio Vimeo Tem Esse Sistema Você Pode Ter O Seu Próprio Netflix Hamilton Flix Entendeu É Só Você Pagar Lá Uma Assinatura Do Vimeo Pro Que No Caso Você Não Vai Ter Uma Quantidade Imensa De Obras Que Precisaria Ter Um Valor Que É Maior Então No Teu Caso Por Exemplo Daria Para Ter Esse Espaço Você 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 Cria O Seu Site Para Você Inclusive Ter Esse Apoio Para Auxiliar Exatamente E aí você Pode vender Aquele Conteúdo De Forma Vulsa Ou Você Pode Vender A Assinatura Do Teu Canal E As Pessoas Vão Poder Ver Livremente Os Seus Conteúdos Então Existe Essa Forma Mas Que Vai Necessitar De Um Investimento Seu Para Realização Da Obra Ou Você Transformar Isso Agregar Isso Ao Projeto Para Que Ele Não Dependa De Um Canal E Aí Você Vai Apresentar Lá O Orçamento Do Programa Da Série Que Você Está Apresentando Um Patrocinador Viabilizar Dentro Desse Projeto Já Inclui Onde Vai Exibir E Quais São Os Resultados Possíveis Que Porque Essas Plataformas Elas Já Tem Uma Métrica Uma Pré Estabelecida Com Base Nos Resultados De Produtos Similares Por Exemplo Se Você Faz Um Impulsionamento No Facebook De Uma Campanha Você Coloca Lá Eu Quero Botar R$20 Por Três Dias Para Impulsionar Esse Conteúdo Aqui Ele Mesmo Já Te Dá Automaticamente Quantas Pessoas Você Deve Alcançar Com Esse Investimento Que Você Está Fazendo Então A Mesma Coisa Essas Plataformas Também Já Te Dá Um Panorama Do Teu Potencial De Alcance De Assinaturas De Assinaturas Você Você Vai Fazer Um Plano De Negócios Daquela série Que Você Quer Fazer Daquele Conteúdo Que Você Quer Fazer Que Envolve Não Só a Realização Do Conteúdo Em Si Mas A Plataforma Onde Ele Vai Estar Inserido Se Você Preferir Essa Forma Independente Que Na Verdade Vai Gerar Mais Resultados Até De Público Do Que Geraria Um Canal De TV A Cabo Por Exemplo Que Tem Às Vezes Uma Visibilidade Muito Pequena Comparada A Essa Visualidade Enorme Que O Streaming Possibilita Entendeu lle Death Av Do De